Música Forte abraço para você que faz parte de toda essa galera ligada aqui no Bande Sports. Está começando agora o programa de estreia Tete a Tete com o Tel. Todas as semanas estaremos aqui conversando com um personagem do esporte. Futebol, automobilismo, atletismo, basquete, vôlei, não importa a modalidade. O importante é gente que, como você, tem no esporte uma grande paixão. Vamos entrevistar, interagir, instigar. O objetivo é que o nosso entrevistado fale, fale muito. E no programa de estreia estamos aqui em São Paulo, na região do bairro do Morumbi. E é aqui que a gente vai conversar com o nosso primeiro grande personagem. Muricy Ramalho, vencedor dentro de campo como jogador e vencedor também como treinador. Agora dando um tempo na carreira para cuidar da saúde e também curtir a família. Muricy, o que significa para você, o que é para você na sua vida o futebol? O futebol é tudo na minha vida. Eu comecei praticamente com nove anos a jogar futebol. E aí por muito tempo como jogador e depois como treinador. E é isso, é a minha vida. Eu não sei fazer outra coisa senão futebol. Então daqui a pouquinho a gente vai conversar bastante sobre futebol com o Muricy Ramalho aqui no Tete a Tete Contel. Estamos de volta aqui no Bande Esportes com o Tete a Tete e no nosso programa de estreia, Muricy Ramalho. Muricy, agora sim, em primeiro lugar, muito obrigado por você nos receber, por você aceitar o convite para ser o nosso entrevistado no programa de estreia. Eu que agradeço, ainda mais na estreia, sempre é importante, às vezes é um pouco difícil, todas as profissões ficam um pouco nervosas, mas a gente espera que seja uma excelente estreia. Muricy, você está parado há pouco mais de dois meses. Hoje você tem a certeza que foi a melhor coisa que você fez da este tempo na sua carreira? Com certeza. Claro que no momento é difícil, você tem que abrir mão do que mais gosta de fazer, que é ser treinador, abrir mão do momento que o time precisava do técnico, mas eu tinha que fazer isso porque eu já estava no limite, já há algum tempo que os médicos já sempre estavam falando que eu tinha que parar para fazer uma cirurgia. A minha família também foi a melhor coisa que eu fiz. E como é que é a sua rotina hoje, nesse ano sabático, vamos colocar assim? Eu continuo acordando cedo, como sempre faço, faço minha atividade física que tenho que fazer, e depois passo quase que o dia todo em casa, não só de sair muito, vendo jogos, e também ficando com a minha família. Isso aí para mim é o que eu sentia mais falta. A gente viu agora no Cruzeiro, depois de dois anos e meio, o Marcelo Oliveira, um caso raro, era o treinador de times da A e B com mais tempo de trabalho num clube, acabou sendo demitido para chegar do Vanderlei do Xemburgo. Como é que você viu essa passagem do Marcelo Oliveira pelo Cruzeiro e essa demissão? Esse é o problema do futebol brasileiro. As pessoas têm que se perguntar, porque, por exemplo, alguns times oscilam, como o Cruzeiro. O Cruzeiro tinha uma base excepcional, o Marcelo formou um time na época, e aí tem que se perguntar por que na sequência o trabalho agora nesse ano o Cruzeiro oscilou muito. Coisas que as pessoas não perguntam, porque simplesmente metade do time foi embora. Ele estava formando um novo time, como fez a primeira vez, formando um novo time. E esse time poderia dar mais liga mais na frente, porque o futebol não é do dia para a noite, não é tão fácil assim. Mas, infelizmente, no futebol brasileiro, sempre a saída mais fácil, que é a mais fácil, é se mandar o técnico embora. Por que você acha que treinadores de nome, neste momento, no futebol brasileiro, estão sem trabalhar? Você acha que é porque há uma renovação muito grande, ou porque vários desses treinadores estão, de repente, desgastados? Não, agora está voltando. O Vanderlei já foi contratado, eu mesmo não quero trabalhar, fui várias vezes convidado. Às vezes acontece que tem que renovar, mas o futebol, renovar só para renovar, isso não é a questão. O cara tem que renovar e permanecer. A gente vê a renovação, mas para permanecer, para permanecer mesmo no mercado, como esses mais antigos ficaram, no meu caso, com mais de 20 anos, tem que se ganhar, tem que ter resultado, entendeu? E às vezes não acontece o resultado. E aí, como sempre, não dão sequência ao bom treinador, às vezes. Porque às vezes o bom treinador não ganha, vai ganhar mais na frente. Então, dão oportunidade, mas não dão sequência a esses novos treinadores. Você treinou times de Pernambuco, treinou time no Rio Grande do Sul, São Paulo e no Rio de Janeiro. Tem uma diferença para o treinador nessas praças? Além dos lugares, os times são todos completamente diferentes, porque as pessoas pensam diferente. No Sul é totalmente diferente do Rio de Janeiro, por exemplo, entendeu? O Rio é um lugar mais suave para trabalhar, porque também o clima favorece. O Rio Grande do Sul é comum demais, são muito exigentes. Então, cada lugar tem a sua característica. Os times também, tem times que gostam de um futebol mais leve. Tem outro que é mais marcador, por exemplo, no Sul, que exige muita marcação, muita pegada. No Rio, mais toque de bola, mais posse de bola. Você tem que se adaptar a esses lugares? Todos os treinadores têm que se adaptar. Por isso que é difícil um treinador vir com a coisa pronta, falar, não, a maneira de trabalhar é assim. Não dá, você vai implantar isso lá no Sul, tem que ser diferente. No Rio, diferente, entendeu? Então, cada lugar tem um pensamento diferente. Bom, você, durante a sua passagem pelo Fluminense, recebeu o convite para dirigir a seleção brasileira. E eu acho que mais de 80% dos torcedores brasileiros ficaram surpresos com a sua negativa a esse convite. Depois das coisas que estão acontecendo na FIFA, aqui na Confederação Brasileira, você tem a convicção ainda maior de que você fez a coisa certa em dizer não para a seleção brasileira, Muricy? Eu acho que aquele momento, eu não fui convencido, né? Nas três horas e meia que nós ficamos conversando, não me convenceu de maneira nenhuma. E não foi tratado com muita importância aquele momento, entendeu? Então, isso não me convence. E aí também vem o outro lado meu, que se der certo ou errado, para mim, eu acho que tem que ser assim, porque foi criado assim, que quando você dá a palavra para alguém, você tem que cumprir as coisas, entendeu? Não pode simplesmente, né? Você dá as costas para o cara depois de uma semana. Então, quando eu fui para o Fluminense, o Fluminense queria fazer um contrato longo. E eu disse que não, que eu tinha que fazer um contrato curto até o final do ano, para ver se eles gostavam de mim e eu também gostava deles. Só que a coisa foi dando tão certa, que aí eu comecei também a gostar do Fluminense e eles também. E aí me chamaram uma semana antes desse convite, e disseram assim, a gente está satisfeito com você, a gente agora quer que você faça o contrato de dois anos, né? E aí depois de uma semana veio esse convite da seleção, só que eu tinha dado a palavra para o Celso Baus, na época, que era o patrocinador, e o Orcas, que era o presidente. E tinha dado a palavra ao Fluminense, né? Que é uma torcida enorme, né? E aí no final dessa conversa que nós tivemos, que não fui muito convencido, né? Ele falou, mostrar tudo certo, você vai ser o nosso treinador da seleção. Mas eu falei, não, tem um probleminha, eu falei para ele. Esse foi o Ricardo Teixeira. Ricardo Teixeira. Aí eu falei, tem um probleminha. Aí ele meio que assim, meio que dono, porque ele parece que é dono das pessoas, né? Ele falou, qual o probleminha? Ele falou assim, né? Eu falei, Fluminense, cara. O que eu esperava dele? Ele esperava que ele pegasse o telefone, desce um telefone e falava, meu, estou contratando o seu treinador. Eles simplesmente iam liberar numa boa, entendeu? Mas quando ele falou isso, você vai lá, ele falou assim, então você vai lá e resolve. Eu falei, tá, estou resolvido, vou ficar no Fluminense. Por isso, e você durante um tempo, principalmente no São Paulo, era muito difícil para o jornalista ir para uma coletiva te entrevistar. Porque você era papo reto, né? Se você não gostava, você falava. Quando você chegava em casa e você via as matérias sendo colocadas no rádio, na televisão, e você via que às vezes você era muito duro, você se arrependia? Bom, primeiro que eu acho assim, eu sou um cara assim, muito democrático. Então, as pessoas, quando vão fazer a crítica sobre mim, fazem isso, até passam da bola, batem muito forte. Mas nunca, por exemplo, mandei a assessora de imprensa dar uma ligada para os caras, ô meu, Vanareira aí, não sei não. É o seguinte, só que é o seguinte, na hora que eu chegar a dar a minha opinião, você vai ter que respeitar também, e vai ser muito firme, vai ser dura. Porque às vezes o jornalista faz a pergunta e ele quer ouvir uma outra coisa, o que ele quer ouvir. Não, eu só preocupo com o meu time, eu trabalho no São Paulo, entendeu? Eu não sei como é que é o Grêmio. Eu repito sempre, é uma porcaria, pô. Tem um time mais consistente que esse. Mas tem uma polícia em casa, que era minha mulher, que ela falava, meu, você pegou duro com o cara, cara. Eu falei, é verdade, aquele cara lá, e aquele cara é gente boa pra caramba. Eu falava, e é claro que eu me arrependia, porque as pessoas pensam que a gente tem alguma coisa quanto os caras em casa. Ao contrário, eu tenho um monte de amigos, saio com eles, inclusive. Mas só que na hora ali, a adrenalina ali, é muito pegado o negócio, né? Isso, bacana. Você usa a palavra bacana mesmo? É legal? É uma coisa, é uma atitude legal? Não gosto. Não gosto? O Grêmio ofereceu, parece que tem oferecido 300 mil pro Goiás. Parece. Tem certeza? E como é que você analisa o trabalho da imprensa hoje no Brasil? Tem os bons e tem os ruins. E eu não sou de estar agradando, eu não gosto de chegar aqui e falar, pô, vocês são tudo bons, são nada. Tem um monte de cara ruim aí, cara. Tem um monte de cara que não tem ideia o que tá fazendo lá, entendeu? E principalmente os mais jovens, porque os caras pegam agora um computador e acham que é o fera, que se eu fosse treinador, eu faria isso. Eu não faria, porque você nunca foi lá, você não sabe qual que é o treinamento, você não sabe como é que o jogador tá naquele dia, você não sabe por que saiu aquele jogador, entendeu? Então é assim, é como em todo lugar, tem os bons e tem os ruins. E te incomoda de repente uma crítica que você não concorda? Ou hoje não te incomoda mais? Não, crítica não tem problema, eu aceito crítica e tudo. Só que eu não acho legal o cara fazer comparações sem saber realmente, né? Não acho legal o cara falar assim, ah, eu acho que esse cara não treina, acho que não sei o que, ele não sabe. Eu nunca vi ele lá. Ele tem que ter certeza do que ele tá falando. Ele não pode simplesmente dar uma opinião sem saber. E essa palavra, acho, que não dá pra mim na televisão, as pessoas acham muito, não podem achar. E muitos daqueles caras que dão opinião estão de costas pra treinamento, porque isso também não suporta, porque os caras vão lá no CT comer bolacha e tomam café, entendeu? E dão as costas pro treinamento, depois quer saber qual time que vai jogar. E o cara tá treinando ali atrás. Então isso eu acho uma, sabe, uma falta de profissionalismo, isso é incrível. E aí eles soltam pra cima da gente as coisas, sabe? Então eu volto a repetir, não, crítica eu posso a vontade, porque como eu falei, eu sou um cara democrático, aceito, não mando recadinho, nada, mas só que na hora de eu dar a minha opinião, eu dou a minha opinião. Você gosta dos ex-jogadores comentando? Alguns, alguns muito bons, né? Conhece do futebol, assim, não exageram, né? Não acho que sabem tudo porque eles foram jogador, porque no futebol tem de tudo. Tem treinador que não foi jogador e é muito bom, tem jogador que quer ser treinador e não dá certo, né? Tem cara na imprensa também, que é jogador também, não fala tão bem, mas tem muita gente boa, né? Que eu acho que é o equilíbrio, ou seja, não é só porque ele foi jogador ele abusa da opinião dele, ele fecha uma questão, não, é porque ele conhece o que está falando, porque eu acho que a diferença do cara que jogou e do cara que não jogou é que ele tem um arquivo lá, ele tem um arquivo morto lá, que de vez em quando acontece uma situação, ele vai lá e fala, já aconteceu comigo, entendeu? Então, isso facilita um pouco, mas tem muita gente boa e tem muita gente que não jogou e é muito boa. O primeiro bloco do Tete a Tete foi falando mais sobre o Muricy Ramalho. Daqui a pouquinho a gente volta aqui no Bande Spots falando mais sobre futebol no geral. Segura aí que é jogo rápido. Estamos de volta aqui no Bande Spots com a primeira edição do Tete a Tete e hoje conversando com o Muricy Ramalho. No primeiro bloco a gente falou mais sobre a vida, sobre o que pensava individualmente o Muricy Ramalho. Agora, lógico, sobre o que ele pensa, mas o nosso Tete a Tete vai ser sobre o futebol no geral. Muricy, você falou que tem visto muitos jogos, né? Eu sei que você adora futebol europeu, mas claro, está acompanhando também o futebol brasileiro. O que você acha, se é que você acha, que o futebol brasileiro nos últimos tempos, a qualidade, caiu bastante? Hoje são muitos professores, não tem mais técnico agora de futebol, são professores. Você gosta de chamar de professor? Não, eu não sou professor, eu sou técnico de futebol, sou treinador de futebol, não sou professor, entendeu? Eu não sei por que que é essa onda de professor. Então, aí eu chego lá com um moleque de 11, 12 anos, eu falo porque eu treinei essa categoria de base de sub-11, sub-12, eu fui lá que comecei. O jogador vai lá, porque o que ele tem que mais fazer lá é jogar, brincar, tem que brincar de futebol. Aí aparece um que vibra, um vibrador lá, o professor fala, não, não pode treinar, não pode, não pode vibrar, tem que passar, não tem que, porra, Então é uma coisa chata, cara. Então hoje o jogador é só, agora inventar a tal de futebol, isso aí é uma coisa mais antiga do mundo, passa, então o cara não pode, o cara só tem agora, cabeça, passar, ele só sabe passar. Então não tem dib, porque começam a tirar isso acho que de pequeno, essa alegria do cara de fazer. Então os jogadores vêm muito lá de baixo, vêm muito sem essa liberdade, jogador tem que ter liberdade para criar, eu quando jogava, o técnico falava alguma coisa, eu falei, tudo bem, se eu falo essas coisas, mas eu que vou decidir aqui, eu que vou dar o dib, eu não venho, sabe, muita história, muita tática, então eu vou fazer o que eu quero. Agora em cima do que você falou, eu gosto de pegar no pé quando a gente tem o áudio ambiente, então eu vejo treinador, principalmente aqui no futebol brasileiro, não vou citar o nome, mas que fica o jogo inteiro do lado ali na área técnica, gritando para o jogador o que ele tem de fazer. Adianta o treinador ficar na beirada do campo, gritando para o jogador o que ele tem de fazer com a bola, toca aqui, isso não foi treinado? Ah, isso não dá, esse negócio de toca aqui, toca lá, isso é o cara de participar. O jogador tem que ter a liberdade, esse negócio de cara, agora não, agora você não diba, agora não sei o que, isso não existe, entendeu? O que a gente mais, que dá para falar alguma coisa quando tem alguém perto, é mais para o posicionamento do time, que é o que mais o técnico tem que fazer é isso, treinamento e posicionamento, como é que, é duas coisas só que tem que ser o seu time que tem que se fazer bem, é quando você está com a bola, o que você vai fazer quando você está com a bola? Você vai liberar os laterais, vai liberar algum volante, tá certo? E aí o adversário pegou a bola, o que nós vamos fazer? Nós vamos marcar adiantado, pressão, nós vamos marcar atrás da bola, é isso que o técnico tem que fazer, treinamento. E por que que a maioria do camisa 10 no Brasil não faz mais gol? Não, e além de não faz, não é problema de fazer gol, o problema é que não tem mais 1.010, né? Se a gente olhar bem com carinho, tem pouquíssimo 1.010, não tem ninguém. Por isso que eu falo, eu agora, nessa, no São Paulo, no começo do ano, o São Paulo mudou toda a base, né? Tudo. Os dirigentes, os treinadores, mudou tudo. E aí me chamaram, se dá pra me ajudar, eu falei, claro que dá, porque eu gosto, e também me facilita, trazer jogadores pra cá. Eu chamei o pessoal da base, a gente ia fazer um projeto, eu ia, assim, duas, três semanas lá no CT, ele curtia, pra participar disso, até às vezes treinar os meninos, o que eu faço, que eu trago eles pra Barra Fundo, mas eu iria lá, guardia encontro eles. Hoje, todos os times europeus jogam com pontos, são rápidos, são vibradores, porque é o melhor lugar pra chegar no fundo do campo, porque não tem marcação quando a bola vem do fundo do campo. Então, a gente tava com esse pensamento, eu principalmente, de ir lá e implantar isso, todas as categorias, todas, todos os times jogarem iguais, sem a pressão de fazer resultado, mas voltar a fazer o vibrador, ponto esquerda, por exemplo, porque hoje não se fala mais, os professores não falam mais em ponto esquerda. Eles querem volante. Não, eles têm vergonha de falar, ponta direita, ponto esquerda, meia esquerda, eles têm vergonha de falar, não, o cara é meio campista, o cara é com tensão, o cara é atacante. Então, a gente tava tentando mudar isso lá, mas agora eu saí, e eu ia mesmo ajudar a fazer isso aí, queria muito, porque eu acho que a gente tem que mexer na estrutura, eu acho que a gente tem que mexer na estrutura, entendeu? Eu acho que a gente tem que mexer na estrutura em algum lugar, eu acho que começar lá embaixo, eu acho que isso ia ajudar, entendeu? Eu acho que isso ia ajudar bastante. E talvez por isso, a gente não tenha hoje no futebol mundial, nenhum jogador brasileiro, protagonista nos seus times, a gente tem bons jogadores, Neymar tá arrebantando, mas o protagonista é o Messi. Quer dizer, hoje não existe mais o que foi o Zico, o que foi o Ronaldo, o Ronaldinho. O que mais preocupa é que no Brasil, a gente só tem um craque, que é o Neymar, um só. Você acha que a gente só tem um craque? É, um só, não, craque, a palavra craque, porque não craque como se usa aí, o cara dá um chute e já é craque, o cara no sub-15 dá um dibble e já é craque, não, isso não é craque. Craque pra mim, Neymar, Zico, Rivelino, Maradona, Messi, são craques. Agora, essa palavra também tá sendo muito fácil, né? E a gente só tem um, a gente só tem um, e é muito pouco, né? Eu concordo com você, eu acho que a gente, depois principalmente dessa Copa do Mundo, eu acho que todos nós que gostamos do futebol, tem que ser um pouco mais exigente, né? Muito. A molecada tá com o nariz empinado? Bastante. Porra, o cara chega no... E como é que resolve isso? O cara chega no CT de carro já, o cara. Ah, o que resolve é você, por isso, a educação lá, o cara vem lá de baixo com a educação, entendeu? Como, por exemplo, o técnico participar mais, eu no Santos, eu fiz esse trabalho, porque me pediram pra fazer a assistência social e a psicóloga que eu tinha no Santos, pra me ajudar esse menino, que depois eu subi todos eles, o Gabigol, o Itandrade, Ney, toda essa turma aí, porque eles não, eu tinha 15, 16 anos, eles estavam muito mal, sabe? Não queria ir no reforço escolar e aí eles me pediram se eu podia ajudar, se eu podia ir lá dar uma palestra para os meninos. Eu fui, dei uma palestra, mas do meu jeito, né? Porque eu pego muito claro, eu pego muito duro. E depois peguei os que iam dar certo individualmente, que foi o Itandrade, foi o Gabigol, e eles melhoraram muito, mas melhoraram muito, até na sequência, eles voltaram o reforço muscular, o comportamento deles em casa melhorou, o comportamento deles lá na concentração melhorou. Então, o técnico também, mais experiente, tem que se meter um pouco, tem que ajudar um pouco nessa coisa. Aqui no Brasil, você conseguiu ser três anos campeão no São Paulo e agora o Marcelo Oliveira, dois anos campeão. Por que é tão difícil no Brasil um time campeão ter sequência no outro ano? Porque, meu, futebol, existem muitos interesses, existem muita variedade. Chega uma hora que você incomoda, no meu caso, eu incomodo muito, porque eu não aceito as coisas, a coisa errada, principalmente. Com dirigente ou com jogador? Com todo, com dirigente, com jogador não, com dirigente, ou seja, eu incomodo mesmo, entendeu? Então, para mim, para mim permanecer no clube, eu só tenho a chance de ganhar. Como eu fiquei no São Paulo, a última passagem, três anos e meio, porque ganhei. Porque os caras eram loucos para me mandar embora toda hora. Porque o Juvenal, a gente se segurava e às vezes saía do nada, ou seja, igual no último tricampeonato. Naquela época, você teve a situação de Libertadores, Municir vai cair. Vai cair, é. Aí Municir continua, ganha tico. Toda hora. Libertadores vai cair, Municir vai lá, ganha tico. E, meu, era uma pressão, cara. É muito difícil o Brasil falar, quantos anos tem aí? Hoje o cara fala, dois anos, é o record. O cara estava no Arsenal, ganhei lá, 20 anos. E às vezes nem ganha título, às vezes ele ficou nove anos uma vez sem ganhar título, ganhou agora um de novo. E, porra, mas por quê? Porque o cara tem convicção do que está fazendo, tem confiança no cara. Claro que na Europa a diferença de times hoje é muito grande, de dinheiro também é muito grande. Mas a grande diferença em tudo isso, não é que eles treinam mais, não, que eles treinam nem ao contrário, nós treinamos muito mais que eles. eu sei porque eu tenho informação da sessão lá, né? Mas o que mais pega é a profissionalização de tudo, dá de cima pra baixo, o cara é só profissional. De dinheiro, treinador, jogador. E aí acontece, aí passa pro jogador. Quando chega o jogador, jogador, aqui não dá pra me vacilar, não, aqui eu vou ter que dar retorno. O cara é colgado, sabe, como profissional. Aqui não, o cara abraça o jogador, não, porque você sabe. Aí tira a moral do treinador, sabe? Então, nós estamos muito, muito abaixo, nesse lado. É, tem o jogador esse ano que derrubou o treinador que eu tava ficando na reserva, né? É, então... E o empresário atua e cai. E aí vem o empresário, tem o conhecimento de gente lá dentro, sabe? Então, meu, pra você permanecer num time grande no Brasil, é muito duro, cara. É muita coisa. Estamos na reta final, mas duas perguntas pra você, Maurício. A sua pior derrota como treinador foi o Mundial de Clubes, o Santos com o Barcelona? Não, a minha pior derrota que eu mais senti, essa a gente não sentiu tanto, porque eles eram muito acima da gente. Ali não é time, ali é uma seleção do mundo, né? Você pega o Barcelona naquele tempo, é uma seleção do mundo, né? Mas a pior derrota que eu mais senti, porque essa foi a mais sentida, foi quando nós perdemos pro Fluminense, porque tem algumas que marcam. Essa marcou na Libertadores, a gente tinha um time muito forte, com certeza a gente ia, na final, o Fluminense acabou indo. Nós perdemos o jogo aos 47 e meio, num lance de bola parada, que estavam todos os grandes jogadores nossos, os mais altos, na bola parada, e bateu na orelha do Washington, e o Washington fez aquele gol, e acabou o jogo. Aqui lá derrubou um apartamento em cima da gente. Aqui lá foi duríssimo, a noite duríssima pra dormir, não dormir. o que você pretende agora a partir desse final de ano? Ficar quieto, voltar a trabalhar como treinador em janeiro? Não, agora, então, esse ano não vou trabalhar, né, eu já tô falando várias vezes disso, mas mesmo assim, as pessoas insistem um pouco nos telefonemas, quero ficar mais tempo com a minha família, quero viver um pouco, né, porque futebol, você também é do esporte, você não tem sábado, você não tem domingo, você não tem almoço, você nunca sai na fotografia de aula, do aula da família, você nunca tá nas coisas, é uma coisa impressionante. É verdade, na festa, você nunca tá. Então, eu quero parar esse ano um pouco, quero viver um pouco com a minha família, vou viajar um pouco, e depois na retomada agora, vou estudar um pouco também a gestão de futebol, eu acho que um dia eu posso também ajudar nessa área, né, eu acho que eu posso competir legal nisso aí também. Eu ia terminar, mas eu não posso deixar de fazer uma última pergunta pra você. O Blater tá deixando a FIFA, a gente vai ter uma mudança de poder. Você bota fé que o futebol realmente vai mudar com a saída do Blater? É difícil, a gente é meio santo homen, a gente quer ver pra crer, mas porque tudo que eles mostraram aí, o que eles fizeram, quem vota são os presidentes das federações. Mas esse que é o problema, esse que é o grande problema, tem que mudar, acho que é as leis do futebol, porque quem vota são os caras que não tem que votar, os clubes é que tem que votar o cara, mas a gente tem esperança, a gente tem sempre esperança que dias melhores virão. O que foi legal é que tiraram todos esses caras que estavam corrompendo o futebol. Maurício, obrigado. É isso, é um prazer. Muito descanso, seja feliz que você merece, você é um cara do bem. Obrigado. O Tete a Tete com o Théo José volta no próximo domingo com um novo personagem aqui no Band Esportes. Um forte abraço e cuide-se bem. Tete a Tete